A CIDADE NO BRASIL Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burla negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burla negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosa buena, cosa muy bonita Me dejó, 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 me dejó Eu não me olvido ao ano velho porque me deixou coisas muito boas Eu não me olvido ao ano velho porque me deixou coisas muito boas Eu me deixou uma chica, uma burra muito negra, uma burra muito negra e uma boa suegra Eu me deixou, me deixou, me deixou, me deixou coisas boas, coisas mais bonitas Eu me deixou uma chica, uma burra negra, uma erva casa e uma boa suegra Eu me deixou uma chica, uma burra negra, uma erva casa e uma boa suegra Eu não digo o ano viejo que vai Eu não digo o ano viejo outra vez